E aí pessoal, eu queria comentar com vocês uma coisa muito interessante que eu li nesse livro aqui, ó Homero, da Bárbara Graziosi Ela fala sobre o poeta, a questão de se ele existiu ou não E a questão de se a guerra de Troia aconteceu ou não É uma introdução ao Homero Muito legal Então, ela, uma parte, ela fala do Odisseu De quando... no canto 6, se não me engano Quando ele chega numa... depois ele sofre um naufrágio É... cai no mar E por um milagre vai parar numa... numa praia Tá completamente nu E... e tá desmaiado Atrás de um arbusto O sol castigando a cara dele Ele com o corpo todo... saltado Ele escuta... risada de moças Aí ele... essas risadas... essas risadas ao acordo Eram... Náusicaa A filha do rei do lugar E suas... servas, né... que... elas lavavam roupa E naquele momento E naquele momento elas estavam brincando Com uma bola E naquele momento Aí o Odisseu Levanta E... e... se dá conta E sem saber onde ele está, né... Mas escutando aquela voz Ele... ele... percebe que ele precisa pedir ajuda E o interessante notado pela Bárbara É que... a forma como ele... como se dá a cena Do Odisseu com a Náusica Ela é como um encontro pra uma luta É descrito pelo Homero na Ilíada Em que... aquele que vai lutar... coloca a armadura... né... isso é descrito em detalhes De todas as peças componentes da armadura E ele... começa a se movimentar Aí entra uma... um simile, né... com um... um leão Uma... uma força da natureza Ele se posiciona de frente ao adversário E faz um... um discurso, né... E o adversário dele fez... cumprir os mesmos passos Só então eles se lançam pra luta Essa... uma... uma fórmula... É... na Ilíada... né... expressando... É... uma fórmula na Ilíada... Essa fórmula aparece nesse encontro do Odisseu com a Náusica Mas... E... o efeito disso é... humorístico Porque... Ele... diante da Náusica... ele se prepara Ele... pra se apresentar pra Náusica ele se prepara E ele está... se posta então diante dela Ela... faz um discurso Ela... também se posta diante dele Também faz... também tem uma fala É... E é uma luta porque o Odisseu tem um objetivo ali Mas na verdade não é uma luta Porque o Odisseu ele quer pedir ajuda, né... Isso mostra... uma... uma adaptabilidade do poeta De usar aquilo que era uma fórmula... Uma luta... Usada agora... Pra... lidar com uma cena... De pedir... de um estranho... pedindo ajuda... né... Como se fosse uma luta... E essa adaptabilidade... É a do próprio Odisseu também... A astúcia é a principal característica dele... E... A mudança do cenário em que é aplicada a fórmula... Significa a mudança... Da... da ética dos dois poemas... A ética do... Na Elida... a ética do guerreiro... É aquele que quer... Obter a... A glória... Pela vitória... Enquanto que a ética... Na Odisseia... A ética da... Da... Sobrevivência... E também da vida... Da adaptabilidade... Pra conseguir sobreviver... Né... Olha só a passagem... O glorioso Odisseu... Saiu de baixo da moita... Com sua mão musculosa... Quebrou um galho... Do denso matagal... Ou um folhudo... Para segurar diante do corpo... E ocultar suas partes íntimas masculinas... É como se estivesse colocando uma armadura... Ele partiu como um leão alimentado na montanha... Confiante em sua força... Fustigado pela chuva e pelo vento enquanto avança... Não precisava... Pra falar de um cara que vai pedir ajuda... Não precisava falar dele... É como se estivesse falando de um guerreiro... Mas fala... Isso tem um efeito... Uma intenção humorística... É... É... E os olhos dele estão em chama... Caça... Gado... Ou ovelhas... Ou veados na natureza... Sua barriga o leva a fazer um ataque... Contra o redio compacto... E ali perseguir as ovelhas... Isso é o leão... Que é usado para fazer uma comparação com Odisseu... Bem assim... Odisseu enfrentou a companhia de garotas de lindos cabelos... Odisseu contra as garotas de lindos cabelos... Quem vencerá? Nu como estava... Porque a necessidade assim determinou... E uma visão assustadora... Ele apresentou a elas... Esse foi o primeiro golpe dele contra elas... A visão dele... Desfigurado pela Samoura... E elas fugiram aterrorizadas... Para lá e para cá... Por todo lado na praia... Só a filha de Alcino... Permaneceu imóvel... Pois Athena tinha colocado a ousadia em seu coração... E removido o medo de seus membros... Exatamente como Athena faz... Quando um guerreiro está paralisado diante de uma luta... Diante do adversário... Assim ela permaneceu... Defendendo seu território diante dele... E Odisseu deliberou se deveria... Agarrar a moça adorável pelos joelhos... E implorar... É como... Nessa luta... O Odisseu na verdade... Ele é o vencido... Ele precisa que a moça aceite ele como vencido... E não como... Ameaça para ela... Ele é vencido porque ele precisa de ajuda... E ele por isso... Por ser o vencido... Ele pensa se ele não deve adotar a posição... Do suplicante... Que tantas vezes aparece na Elida... Que é se ajoelhar diante do joelho de alguém... Uma mão colocar... Uma mão tocar o joelho... Com a outra... Pegar no queixo... E fazer o pedido... Pedir clemência... Então... Odisseu deliberou se deveria agarrar a moça adorável pelos joelhos e implorar... Ou se deveria manter-se à distância... Bem onde estava... E convencê-la com palavras suaves... A dar-lhe roupas... E encaminhá-lo para a cidade... Nessa luta... O vencido é o Odisseu... E ele queria então convencer a Náutica de que ele era o vencido... Isso diz da adaptabilidade do Odisseu... Ele se coloca... Pela necessidade dele... Ele se coloca como vencido... Diante da... Das pessoas que estão... Bem ali onde elas estão... Que não tem necessidade nenhuma... É isso...